Queridos amigos e irmãos, continuando a leitura, a reflexão sobre a exortação apostólica do Papa à alegria do Evangelho, ele nos lembra que o povo de Deus encarna-se e se torna presente nos povos da Terra, cada um dos quais tem a sua própria cultura. Ao longo destes dois mil anos de cristianismo, uma quantidade inumerável de povos recebeu a graça da fé. Fez florir na sua vida diária esta graça, a transmitiu segundo as próprias modalidades culturais. Quando uma comunidade acolhe o anúncio da salvação, o Espírito Santo fecunda a sua cultura com a força transformadora do Evangelho. E assim, como podemos ver na história da Igreja, o cristianismo não dispõe de um único modelo cultural, mas permanecendo o que é, na fidelidade total ao anúncio do Evangelho e à tradição da Igreja, o cristianismo assumirá também o rosto das diversas culturas e dos vários povos onde for acolhido e se radicar. Nos diferentes povos que experimentam o dom de Deus segundo a própria cultura, a Igreja exprime a sua genuína catolicidade e mostra a beleza deste rosto pluriforme. Através das manifestações cristais de um povo evangelizado, o Espírito Santo embeleza a Igreja, mostrando-lhe novos aspectos da revelação e presenteando-a com um novo rosto. Cada cultura oferece formas e valores positivos que podem enriquecer o modo como o Evangelho é pregado, compreendido e vivido. Assim, a Igreja, assumindo os valores das diversas culturas, torna-se a noiva que se adorna com suas joias. Se for bem entendida, a diversidade cultural não ameaça a unidade da Igreja, porque é o Espírito Santo enviado pelo Pai e o Filho que transforma em nossos corações e os torna capazes de entrar na comunhão perfeita da Santíssima Trindade, onde tudo encontra a sua unidade. O Espírito Santo constrói a comunhão e a harmonia do povo de Deus. O Espírito Santo é a harmonia, tal como é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. É Ele, o Espírito, que suscita uma abundante e diversificada riqueza de dons. E, ao mesmo tempo, constrói uma unidade que nunca é uniformidade, mas que é uma multiforme harmonia que atrai, harmonia nas diversidades. A evangelização reconhece com alegria estas múltiplas riquezas que o Espírito gera na Igreja. É verdade que algumas culturas estiveram intimamente ligadas à pregação do Evangelho e ao desenvolvimento do pensamento cristão. Mas a mensagem revelada não se identifica com nenhuma delas. e possui um conteúdo que vai além da própria cultura. Por isso, na evangelização de novas culturas ou de culturas que não escolheram a pregação cristã, que não a acolheram, não é indispensável impor uma determinada forma cultural, por mais bela e antiga que seja, juntamente com a proposta do Evangelho. A mensagem que nós anunciamos sempre apresenta alguma roupagem cultural. Mas, às vezes, na Igreja caímos naquela vaidosa sacralização da própria cultura, o que pode mostrar mais fanatismo do que autêntico ardor evangelizador. E o Papa diz que nós não podemos pretender que todos os povos dos vários continentes, ao exprimir a fé cristã, imitem as modalidades adotadas pelos povos europeus num determinado momento da história, porque a fé não se pode confinar dentro dos limites de compreensão e de expressão de uma cultura. É indispensável que uma única cultura não esgote o mistério da redenção de Cristo. Todos somos discípulos, missionários, diz o Papa. Em todos os batizados, desde o primeiro ao último, atua a força santificador do Espírito, que impele a evangelizar. O povo de Deus é santo por causa desta unção, de modo que, ao crer, não pode enganar-se, ainda que não encontre palavras para explicar a sua fé. O Espírito Santo guia-o na verdade e conduz-lo à salvação. Como parte de seu mistério de amor pela humanidade, Deus dota a totalidade dos fiéis com o instinto da fé que os ajuda a discernir o que vem realmente de Deus. Em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário. Cada um dos batizados, independentemente da própria função na igreja e do grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização. E seria inapropriado pensar num esquema de evangelização realizado por agentes qualificados, enquanto o resto do povo fiel seria apenas receptor das suas ações. A nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de cada um dos batizados. E esta convicção transforma-se num apelo dirigido a cada cristão, para que ninguém renuncie ao seu compromisso de evangelização. Porque, se uma pessoa experimentou verdadeiramente o amor de Deus que o salva, não precisa de muito tempo de preparação para sair a anunciá-lo. Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Não digamos mais que somos discípulos e missionários, mas sempre que somos discípulos missionários. Se nós estivermos convencidos disto, olhemos para os primeiros discípulos, que logo depois de terem conhecido o olhar de Jesus, saíram proclamando cheios de alegria, encontramos o Messias, a samaritana. Logo que terminou o seu diálogo com Jesus, tornou-se missionária. E muitos samaritanos acreditaram em Jesus devido às palavras da mulher. Também São Paulo, depois do seu encontro com Jesus Cristo, começou imediatamente a proclamar que Jesus era o Filho de Deus. E por que nós esperamos? Certamente, diz o Papa, todos somos chamados a crescer como evangelizadores. Devemos procurar, cada vez mais, melhorar a nossa formação, um aprofundamento do nosso amor e um testemunho mais claro do Evangelho. Neste sentido, todos devemos deixar que os outros nos evangelizem constantemente. Isto não significa que devemos renunciar à nossa missão evangelizadora, mas encontrar um modo de comunicar Jesus que corresponda à situação em que vivemos. Seja como for, todos somos chamados a dar aos outros o testemunho explícito do amor salvífico do Senhor, que, sem olhar as nossas imperfeições, nos oferece a sua proximidade, a sua palavra, a sua força e dá sentido à nossa vida. O nosso coração sabe que a vida não é a mesma coisa sem Ele. Pois bem, aquilo que descobrimos, o que nos ajuda a viver e nos dá esperança, isso é o que nós devemos comunicar aos outros. A nossa imperfeição não deve ser desculpa. Pelo contrário, a missão é um estímulo constante para não nos acomodarmos na mediocridade, mas continuarmos a crescer. O testemunho de fé que todo cristão é chamado a oferecer implica dizer, como São Paulo, não que já o tenha alcançado ou já seja perfeito, mas eu corro para ver seu alcanço, lançando-me para o que vem à frente. Lancemo-nos, pois, decididamente ao encontro do Senhor, lancemo-nos nesta grande obra de partilhar a nossa fé, de testemunhar a nossa fé com os irmãos. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.